Mídia Digital Cafarnaum Mídia Digital Cafarnaum Consegui dormir, não é cafeína A culpa é da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema A culpa é da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo o que eu tinha pra dar O que adiantou, nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína A culpa é da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema A culpa é da morena, do beijo da morena Se eu não consegui dormir, não é cafeína A culpa é da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema A culpa é da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Mídia digital, capar não Entre a E o piseiro da Bahia Eu tentei te esquecer, mas falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo tá perto O seu beijo, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu cansa com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Entre as Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o piseiro da Bahia Entra Eu tentei te esquecer, mas falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo tá perto O seu beijo, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Entre as Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o piseiro mais gostoso O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que empanca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigo coroa nunca aparece Chama no piseiro papai! Entre ares Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão biquíni Que o dental costando foto em suas redes sociais Cheada de pose de patroa ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que empanca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que empanca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Entre ares A mulherada de copo na mão biquíni Que o dental costando foto em suas redes sociais Cheada de pose de patroa ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que empanca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que empanca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mídia digital capar na luz Entre ares Se não achar Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação covar Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã Tô feliz de verdade Mas peraí Mas peraí Tá ligando pra mim por quê Entendi que é fazer o amor Pra despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Você me levou Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô passando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Quem sabe amanhã E o aparelho da pão Gabriel Estúdio Gravando tudo ao vivo Você não acha Que tá pronta Pra fazer Essa ligação covar Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim Porque Entendi que é fazer o amor Pra despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Você é direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô passando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Quem sabe amanhã De você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E não vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Se afaste de mim Pra não se machucar Porque sou problema Não é problema Mas se quiser entrar Já sabe Eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta Se afaste de mim Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E não vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Se afaste de mim Pra não se machucar Porque sou problema Problema Mas se quiser entrar Já sabe Eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta Mídia digital Cafarnaum Entre ares na pegada Do vaqueiro Onde é que você tá Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rotei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que entre ares Que me deixa louca Que me deixa louca Onde é que você tá Fala pra mim E se vai rolar E se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rotei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que entre ares Que me deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que entre ares Que me deixa louca Entre ares No piseiro da Bahia Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Anda lado a lado Porta-retrato Quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Entre as Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente O calço de um coração gelado Amor e raiva, andalada lá Porta-retrado, quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço do desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Mídia digital Cafarnaum Entre aros no piseiro da Bahia Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho De tanta banhaca Aleijou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora sou o grande amor da sua vida Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra ruer Se prepare pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Veja Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra ruer Se prepare pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Veja Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho Esse coraçãozinho De tanta banhaca Aleijou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora sou o grande amor da sua vida Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra ruer Se prepare pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Veja Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra ruer Se prepare pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Veja Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra ruer Se prepare pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Veja Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra ruer Se prepare pra chorar Quando um fez a boquinha, outra boquinha beijar Que pisadinha gostosa Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, quem paga minhas conta porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós gosta de luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho debochado A pisadinha debochado É o passinho debochado A pisadinha debochado Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, quem paga minhas conta porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós gosta de luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado No passinho debochado A pisadinha debochado No passinho debochado A pisadinha debochado Entre as Vem com nós, entre ares No piseiro da Bahia O nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando, não pode parar Festa na roça é assim Segure minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim E joga no passinho Vamos juntos Xamega O piseiro vai pumbar Vai dança assim pra mim E joga no passinho Vamos juntos Xamega Entre ares vai pumbar Entre ares Esse morena Nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando Piseiro tá rolando, não pode parar Festa na roça é assim Segure minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega O piseiro vai pumbar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega Entre ares vai pumbar Festa na roça Festa na roça Festa na roça MÍDIA DIGITAL Entre áreas, ou fiseu da Bahia A noite passa devagar, estou aqui deitado só No tic tac do relógio, me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar Amor, eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Me abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormi com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Você é demais É no piseiro da Bahia Entre as Meu maestro Esculpe nas teclas Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você está Hoje à noite você não vai acabar Sozinho Amor, eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você não vai acabar E agora você me escolhe Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha Não sabe o quanto eu esperei Dormi com você hoje à noite Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormi com você hoje à noite O segredo ainda está comigo O meu amor O meu amor Por você é demais Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha Não sabe o quanto eu esperei Dormi com você hoje à noite Eu nunca me importei Eu nunca me importei Eu nunca me importei